As temperaturas continuam estáveis em Três Lagoas. Hoje a mínima foi de 16 graus e a máxima, gente, pode chegar aos 29 graus. Nós estamos no meio da semana e segundo o Centro de Previsões Climáticas, o clima continua assim pelas próximas semanas, viu? Não só as temperaturas, mas o clima seco também. Vamos dar um pulinho lá fora para saber como que estava amanhã aqui em Três Lagoas, né? Olha só, amanhã aí com o céu aberto, né? Imagens da nossa Lagoa Maior. Céu não tem nenhuma nuvem e aquele tempo seco. E olha, gente, não temos previsão de chuva, viu? Amanhã a mínima varia entre 13 e 15 graus, porém a máxima não ultrapassa os 28 graus em algumas cidades da Costa Leste. Vamos conferir então como que fica a temperatura começando aqui por Três Lagoas. Olha só, mínima de 15 graus amanhã e máxima de 28. Em Brasilândia começa um pouquinho mais frio, né? 14 graus por lá, máxima de 28 também. Água clara, mínima de 13 graus e máxima de 28 graus. Em Água clara ou está muito frio ou está muito calor, né, gente? O pessoal que mora em Água clara, então, deve sofrer. Vamos saber agora em Aparecida do Taboado, mínima de 16 graus e máxima de 28 graus. Paranaíba por lá, mínima é 14, máxima de 28 e inocência mínima de 15 graus e máxima de 28 graus. Pois é, estamos aqui estáveis no tempo, as temperaturas não passam dos 28 graus. Vamos aguardar aí para ver se pelo menos no final de julho tem previsão de chuva, não é mesmo, Israel? Vamos aguardar aí para ver se pelo menos no final.